Eu queria perguntar pra você, a sua visão aí como treinador, porque assim, a gente presenciou agora, na última semana aí, o fim da chance do Botafogo ser campeão brasileiro esse ano, né? E foi uma das maiores derrocadas de um time, talvez da história, né? De um campeão natal. Cara, você como técnico, o que você acha que pode acontecer dentro do vestiário pra chegar a esse ponto, sabe? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente não tá no dia a dia lá, né? A gente não tá acompanhando o que aconteceu, mas por experiência, né? Nos pontos corridos, aí eu vou parodiar meu presidente Luverdense, que eu trabalhei lá em 2010, 2011. O que decide é o segundo turno. O segundo turno é fundamental. É ali que tu tira as criancinhas da sala e quem tem mais garrafa pra vender aparece, né? E nós já vimos algumas situações, não com tanta pontuação na frente, né? Mas nós já vimos times que nas 10 primeiras rodadas estavam liderando a competição e caíram. Sim. Mais de um. Nós já tivemos times que estavam com 12, 13 pontos na frente e não ganharam. O Grêmio, eu acho que foi um exemplo, lá em 2009. O São Paulo com o Diniz também, né? Recentemente. Mas essa do Botafogo, por ser o Botafogo, né? E por estar lá na frente, né? E ter disparado na competição, ter um aproveitamento que era incrível no primeiro turno, né? Mais de 70%. Beirava os 80%. Então, eu acho que faltou um pouquinho mais de equilíbrio no segundo turno, né? Tu saber sofrer um pouco, tu saber que ia ter uma queda, uma oscilação. Aliás, quase todos os clubes têm essa oscilação, né? Em 38 rodadas. É muito difícil você manter o mesmo nível, o mesmo aproveitamento, né? Toda a sequência da competição. Então, acho que faltou um pouquinho de experiência, né? Na hora do reverso, na hora que veio o repuxo, né? Talvez o Botafogo não soube responder e não soube administrar da melhor maneira possível. De vez em quando, no ponto corrido, se não dá pra ganhar, se empata, né? Aquele pontinho pode fazer a diferença lá na frente. Vou te dar um exemplo. Na Série B, o Novo Horizontino tomou um gol do Vitória aos 53 de pênalti. Estava 1x1. O Novo Horizontino se largou pra frente. Se ele empata aquele jogo, o Novo Horizontino tinha subido. Então, o ponto corrido é uma maratona e é regularidade. E eu acho que o Botafogo, o segundo turno é de Z4. É. Eu acho que nos últimas 10 rodadas... Não ganhou nenhum jogo. Foram 6 empates e 4 derrotas. Em 30 pontos disputados foram 6. É um aproveitamento baixíssimo. Absurdo. Muita troca também ali, né? Eu acho que a saída do Luiz Castro atrapalhou muito, mas foi uma opção dele. Depois a vinda do Bruno Lage. E aí pegou naquela baixada, né? E aí tu quer trocar, mas as pessoas dizem... Não, mas estava funcionando. Como é que tu está querendo trocar? Mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que aquela fórmula, aquela maneira, aquele modelo de jogo se esgotou. E muitas vezes se esgota. Por vários fatores, né? Por baixo desempenho daqueles jogadores que são fiadores do teu sistema. Conhecimento do adversário, aquilo que tu está fazendo. Tu vira alvo, né? O Botafogo todo mundo começou a analisar e ver... E isso, aprendeu a jogar contra. Como é que nós vamos neutralizar esses caras, né? A lesão do Tiquinho, a volta... O Rafael lesionou também. Também, né? O Tiquinho voltou e acho que acelerou também a volta, né? Até porque era uma situação totalmente diferente. Não tinha tempo para ele recuperar, para voltar 100%. E muitas vezes isso atrapalha o jogador. E aí as pessoas não sabem também por que o rendimento dá uma baixada. Porque muitas vezes o jogador não tem a condição de ter aquela produção no aspecto físico, técnico, tá? E principalmente no mental, né? E o mental acho que pesou muito também, né? Tem aquela história que só acontece com o Botafogo. Ah, é só o Botafogo. A gente viu torcedores históricos do Botafogo falando dois meses de antecedência. Ó, cuidado, hein? É o Botafogo, hein? Pode acontecer, né? Então acho que são vários fatores e também qualidade dos adversários, né? E o Nisca, cara, eu estou escutando você falar isso, cara, e a gente tocou muito nesse ponto aí do mental. O mental realmente pega o jogador e realmente, cara, quando o Castro sai, além de toda aquela rotina de trabalho, que muda tudo, né? Você está acostumado com o cara, depois o cara vai embora, você fica destruído mesmo. Método, né? É o dia a dia, muda. Exatamente. Mas, cara, quando os jogadores entram nesse clima aí, porque os caras estão destruídos mentalmente, isso é óbvio. O que o técnico pode fazer, cara? O que dá para o técnico fazer para melhorar não só a autoestima de jogador de futebol, que você começa a perder, você vai caindo, né? Você vai ficando muito mal. O que o técnico pode fazer para melhorar isso do jogador? A nossa sociedade, ela está assim, ela valoriza só o vencedor, né? O segundo lugar, o perdedor, como é que ele vai manter a autoestima, a autoimagem, o tesão para trabalhar, para jogar, né? Eu acho que você tocasse num ponto fundamental que o futebol brasileiro precisa cada vez mais fomentar isso, a parte mental. Então, isso é muito interessante isso aí, né? Porque não faz tão tempo que a gente começou a discutir isso com seriedade, né? A parte mental dos jogadores, né? Que não é só ali no campo, é também fora. A gente, foi muito legal que a gente fez um programa com uma psicóloga do esporte, né? Como é que você fez, Ana? Oi? Com quem? Ah, qual é o nome dela? Lembra para a gente aí? Porque ela falou para a gente, ela estava com o comitê olímpico, né? Ela falou com a gente que a psicologia no esporte não era para tratar os problemas mentais dele, é para aumentar a performance. Exatamente. Se ele identificasse que tinha algo ali, iria passar para alguém... Aí já é um psicoterapia, né? Exatamente, outra coisa. Aí já é terapia, né? Ali é você lidar com as situações do esporte para melhorar a performance. Perfeito. E é uma coisa que hoje no Brasil, vários clubes grandes não têm um psicólogo focado dentro dos clubes. Mas se tem, não tem espaço. É, então... Pouquíssimo espaço e ainda muito preconceito. Muito preconceito. Muito, porque aquilo que você falou, as pessoas... Agora já está mudando muito. Jogadores já estão vindo com uma mentalidade totalmente diferente, né? Querendo conteúdo, querendo conhecimento, né? Mas muitas vezes, assim, ah, o jogador procurou a psicóloga, ele está com problema. É? Ah, ele pode perder espaço, o treinador... E, cara, a parte mental dos jogadores no clube do futebol, eu costumo falar que a gente trabalha o jogador até aqui, ó. Agora que começou a entrar os dentistas, né? Tem clubes que têm consultório dentário para trabalhar os dentes. A cabeça, então, nem se fala, né? Pois é. Porque nós temos o auxiliar técnico, nós temos o auxiliar físico e o auxiliar mental. Por que nós não temos essa valência? O treinamento mental. O treinador da França falou no final da Copa, quando foram campeões. Hoje está muito parelho a parte técnica, a parte tática, a física e a parte física. Que são as quatro valências que envolvem o futebol. O que faz a diferença hoje? A parte mental. O foco, a preparação, a fortaleza mental. Tu saber conviver com uma série de situações, tu está preparado para isso, tu está treinado para isso. Tu está treinado para ter o foco no momento crucial, que é a decisão ali, que é o jogo, que são os 90 minutos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver e melhorar muito no futebol. Dar mais espaço para as psicólogas do esporte. A gente viu agora, na final da Libertadores, uma declaração do Arias para a psicóloga do Fluminense. Eu achei demais aquilo ali. O Fluminense é um clube que fomenta isso. Eu trabalhei nos juniores do Fluminense em 2005 e nós já tínhamos a psicóloga do esporte. Alguns clubes estão trabalhando muito isso. Por exemplo, no esporte, eu encontrei uma psicóloga do esporte muito capacitada, que é a Rosângela. Ela fez várias dinâmicas de grupo que me ajudaram muito na leitura do aspecto psicológico, mental, temperamento, como que os jogadores se viam dentro do grupo e me ajudou até a definir algumas situações de escalação. Quando tu tem uma dúvida entre um jogador e outro, a parte mental e a parte de subsídio que ela me deu e pelo aquilo que eu vi nas dinâmicas, me ajudou demais. A Juno Santos também já é um trabalho um pouco diferente. Ela ainda não tem tanto espaço. A professora Regina Brandão, que eu tive o prazer de trabalhar lá em 2000, na base do Inter, nós já tínhamos diagnóstico, temperamentos, perfil, pomes de jogador. Então tem alguns clubes que fomentam. Mas quem comanda geralmente dá pouca importância para isso. É isso, parte também da nossa sociedade, né? A sociedade realmente tinha, acho que agora, como você bem disse, está se acabando um pouco mais, né? Mas geralmente tinha muito esse impacto negativo. As pessoas confundiam até psicólogo com psiquiatra. Exatamente. Começar. Não, você vai no psiquiatra. Eu não sou doido, não é assim que funciona, né? Existem os profissionais. E realmente, você acha que está então mais próximo do que a gente almeja? Por exemplo, está melhor? Melhorou bastante? Melhorou muito, melhorou muito. Foi a Carla de Pirro. Carla de Pirro. E os jogadores têm procurado muito isso também, né? Os jogadores têm vivido várias situações extra-campo que hoje em dia, com a exposição que a gente tem, é bem diferente de 5, 10, então 15 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu comecei, então é incomparável. O jogador hoje, ele é uma referência. Então, você tem que ter muito cuidado. Está muito exposto, né? Muito exposto, muito exposto. E o julgamento, o julgamento é instantâneo, né? Instantâneo. É instantâneo e... Ainda mais com rede social. Com rede social, com YouTube, com canais, né? Hoje em dia, ninguém faz mais nada sem ninguém ver. Ainda mais jogadores que são protagonistas e são alvos, né? Hoje não tem jeito. Então, os jogadores têm procurado cada vez mais. As assistentes sociais também são muito importantes hoje nos clubes, né? Para adaptação quando o jogador chega, família, filhos, escola, adaptação na cidade, na cultura da cidade, porque o nosso país é dividido em vários países, vamos dizer assim, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todos os estados do país. Pernambuco é muito diferente de Rio Grande do Sul. Até o linguajar, até as gírias. A minha filha, na época que eu fui para o Náutico, foi em 2015, ela tinha 8, 9 anos, ela tinha dificuldade de compreensão do que a professora falava. Porque a professora muitas vezes falava rápido, em alguma gíria, e ela chegou em casa, pai, eu não estou entendendo nada, mas era o mesmo país. A gente foi lá na escola, a escola motiva até, um abraço, pô, nos tratavam bem pra caramba. Conversamos com a professora, a professora, não, vocês têm razão, nós vamos começar a dar um tratamento, não um tratamento diferente, mas falar diferente, falar mais pausado. E aí ela foi se adaptando, foi gostando pra caramba, né? E são características de cada região que a gente tem que se adaptar quando a gente chega. Então, essa parte da assistente social, ela já vê situação de moradia, situação de escola, situação de relação da esposa com as outras esposas. Hoje as esposas dos jogadores têm geralmente um grupo, os próprios jogadores, o WhatsApp facilitou muito isso. E as psicólogas, as assistentes, eu acho que o psicoterapeuta também tem que ter espaço no futebol, aí pra aqueles casos que a gente sente que é um caso mais grave, mas que tem que ter um especialista nisso, já de repente até ministrar algum remédio ou uma outra coisa, e isso acontece também, porque as pessoas muitas vezes tratam o jogador de futebol como um super-herói. Que ele não tem problema, que ele não tem sentimento, que ele não tem dúvidas, e eles têm muitas. Eles são novos, eles são caras que há pouco tempo atrás tinham uma condição, hoje tem outra. O assédio é muito maior, o acesso às coisas são muito maior, e se o jogador não estiver bem preparado, bem focado e mentalizado, ele bota os pés pela mão.